A decisão que foi tomada por unanimidade terá o aditamento ao processo de impeachment que já está na Câmara. Tanto o Miguel Reale, quanto também a doutora Janaína e os demais que fazem parte daquele processo deverão apresentar, no máximo segunda-feira, todas essas denúncias que são gravíssimas. Fica caracterizado a ingerência da Presidente da República, crime claro que realmente impede a sua continuidade à frente do governo. É possível porque não teve a defesa prévia. Não tendo a defesa prévia e nada está retirando as prerrogativas da Presidente da República. Ou seja, nós não podemos mais passar pela etapa de ter que continuar a discussão na mesa da Câmara para que tenha autorização e logo depois esse processo possa tramitar. Por uma questão de celeridade do processo, nós achamos que o melhor é exatamente tanto o ex-ministro Hélio Bicudo, como o ex-deputado Hélio Bicudo, como também o Miguel Reale e a doutora Janaína apresentarem o aditamento e com isso, no momento em que a Presidente for citada, ela fará sua defesa.